Música Hoje é o dia do basta, basta de precarização, basta de assédio, chega de toda retirada de direito que os trabalhadores estão sofrendo. Então, junte-se a nós, venha com o seu sindicato, vamos à luta, vamos lutar contra toda essa retirada de direitos. Música Estamos aqui hoje, nós representando o sindicato para dar um basta a todo o desemprego no Brasil, que o desemprego está grande, os assédios, as pressões trabalhistas estão grandes nesse momento. Então, estamos aqui hoje frente a fertilizantes eringe para dar um basta nisso, fazer um assebrego com os trabalhadores e deixar todo mundo ciente, para todo mundo erguer a mão e lutar junto com nós e dar um basta a tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. Música Enquanto nós estamos amargando crise de desemprego, amargando a crise de impostos altos, Amargando a crise de ver uma sociedade violenta como a nossa, e que a violência aumenta para o desemprego, eles estão cada vez mais ricos. Música Olá, estamos aqui no dia 10 de agosto, dia nacional do basta, aqui em Campinas, para denunciar o quanto que os trabalhadores estão sendo prejudicados com a aprovação de ataques deste governo golpista. É importante lembrar que, enquanto trabalhadora, os deputados da região votaram a reforma trabalhista, que obriga mulheres grávidas e lactantes a trabalhar em locais insalubres. Então, é importante que você preste atenção, porque nesse ano a gente vai ter um poder nas nossas mãos e a gente tem que derrotar esses golpistas. Então, contra a retirada de direitos, a gente tem que ocupar as ruas. Música Estamos aí reunidos aqui diversos trabalhadores e trabalhadoras que estavam, desde o dia de manhã, hoje, em suas empresas paralisadas. Foram várias empresas do ramo químico, metalúrgico, energético, professores, construção civil, todos eles parados hoje de manhã em protesto, em manifestação contra esse retrocesso que está acontecendo no Brasil de retirar o direito dos trabalhadores. Nós não queremos as reformas, não queremos essas PECs, não queremos esses projetos de lei que foram aprovados, que retiram só direitos dos trabalhadores. Música Hoje é um dia nacional de luta e de basta. Basta a violência, basta esse governo corrupto e legítimo, esse judiciário corrupto que... Hoje, dia 10 de agosto, é um dia muito importante para a classe trabalhadora. É o dia de falarmos basta para tudo isso. Basta para a desigualdade, basta para a exploração, basta para o assédio moral, basta para o desemprego e um basta muito grande para todas as formas de preconceito que existem. Inclusive, quando se trata da gente mulher, um basta para a violência, para o feminicídio, um basta para o estupro, um basta para tudo que vai impedir a mulher de ser ela, de ser a mulher. Então, nós dos Quintos Unificados estamos aqui para fazer a luta com todos os trabalhadores que estejam juntos e vamos para a luta e viva a vitória e viva a vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL